Marelo Bajaj, marca que chegou no Brasil com força total e vendendo muito, mas já está presente em 83 países. É a sua grande oportunidade, com apoio de Webmotors e Santander Financiamentos. Vamos falar um pouquinho da linha Dominar. Essa que você está conferindo é a 160, preço R$ 15,990. E nessa moto, chegou aqui e falou, eu vi na gazeta, emplacamento é presente para você. Vamos conferir agora a Dominar 200, essa é R$ 18,990. E se você procura a Dominar 400, dá uma olhadinha, R$ 24.200. Vem para cá, vem conversar com eles, vem conhecer de perto, vem saber o porquê que está fazendo muito sucesso. E aproveitar essa grande oportunidade, tá? Eles estão aqui em Santo André, na Avenida Atlântica 421. Pode falar com eles agora pelo WhatsApp, que é o 976203547. É Marelo Bajaj, para você, vem para cá.